Oi, amores, tudo bem? Hoje eu venho gravar uma videoaula deste lindo tapete, que é a criação da artesã Maria de Oliveira. Ele é muito lindo, todo trabalhadinho, e eu vou usar as flores Márcia, que é a minha última videoaula, vou deixar o link ali embaixo para vocês, certo? Nessa videoaula eu vou usar outras cores, tá? Eu tenho aqui as minhas flores Márcia prontas. Aqui vocês reparem que eu fiz uma costura de várias pérolazinhas, que deu um charme todinho na minha flor. Como eu não tinha mais pérolas, eu acabei aplicando apenas uma, certo? Aí fica a critério de vocês, a flor é somente uma sugestão. Nessa flor eu usei o laranja multicolor, número 9059. E o verde multicolor, número 9536, certo? Na videoaula, eu não ensino a fazer as argolinhas atrás. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, e eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer as argolas. Esse tapete eu vou trabalhar com o verde candy, número 2204, certo? Eu vou prender o meu fio, fazer uma laçadinha inicial. E aqui atrás das flores, eu tenho os meus pontos baixos, certo? Eu vou prender o meu fio a qualquer um desses pontos baixos, fazendo ponto baixo. Eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho no meu próximo ponto baixo, pego as duas argolinhas e prendo novamente o meu fio. Eu vou fazer isso por toda a volta da minha flor. Ficarão doze argolinhas de cinco correntinhas no total, certo? Eu vou fazer isso nas minhas três flores, tá? Se vocês quiserem um tapete maior, vocês façam com cinco, com sete flores, fica a critério de vocês, certo? Então, vamos lá. Prontinho, meninas, já fiz todas as minhas argolinhas. Fechei com ponto baixíssimo. Vou andar com ponto baixíssimo para dentro da minha primeira alcinha. E vou subir três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas e na mesma argolinha mais três pontos altos. Aqui nós estamos formando o nosso primeiro canto, certo? Ficou um leque de três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, venho para a minha próxima alcinha e faço três pontos altos. Um, dois, três. Vim, vou fazer quatro pontos altos. Somente nessa primeira carreira, tá? Pra ele não repuxar muito. Duas correntinhas e na próxima alcinha mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Ficando assim. Duas correntinhas. Na minha próxima alcinha, eu vou repetir o meu leque de três pontos altos. Duas correntinhas e novamente três pontos altos. Então, aqui tá formada a nossa primeira lateral, certo? Como a flor tem a base redonda, eu preciso torná-la quadrada, porque o meu tapete é retangular. Duas correntinhas e quatro pontos altos na alça seguinte. Duas correntinhas, venho para a minha próxima argolinha e repito meus quatro pontos altos. Duas correntinhas e a repetição do meu leque de três pontos altos. Duas correntinhas e novamente três pontos altos. Duas correntinhas e vou fazer em toda a volta do meu trabalho. Eu já tenho duas laterais prontas. Uma, duas. E vou fazer as outras duas, certo? E eu já volto com vocês. Prontinho, meninas. Já fiz a minha base, ó, quadrada. Certo? E eu vou repetir esse processo nas minhas próximas duas flores. Só que assim, ó. Eu vou fazer uma, duas laterais. Quando chegar no segundo leque, eu retorno, porque nós vamos unir as três flores. Eu volto para mostrar para vocês, certo? Então, vamos lá. Ok, meninas. Olha só. Eu já fiz uma lateral, dois leques. E cheguei... Aqui eu fiz os quatro pontos altos. E novamente, quatro pontos altos. Com a nossa separação de correntinhas. Duas correntinhas. E vou fazer o meu canto. Três pontos altos. Três pontos altos. Uma correntinha. E agora, eu vou pegar a minha flor, que eu já estou com a base quadrada pronta. Em qualquer um dos quatro leques, eu vou passar a agulha e prender com um ponto baixo. Vou dar uma laçada na agulha e vou voltar e concluir o meu leque. De três pontos altos. Certo? Vou para a minha peça que está pronta e prendo com um ponto baixo. Dou uma laçada na agulha, volto para a peça que estamos confeccionando e faço os quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Uma correntinha. Vou para a peça que está pronta, na alcinha, e prendo com um ponto baixo. Volto para a peça que eu estou trabalhando e faço três pontos altos, que agora eu cheguei no meu canto. Então, faço os três pontos altos. Perdão, meninas, aqui ainda é a parte central. Então, são quatro pontos altos, ó. Certo? Uma correntinha, vou para a peça que está pronta e prendo com um ponto baixo na alcinha de correntinhas. Agora sim, eu volto para a peça que estou confeccionando e faço... Faço três pontos altos. Faço os três pontos altos, venho para o meu leque, faço uma correntinha, venho para o leque e prendo com um ponto baixo. Volto para a peça e concluo o meu leque de três pontos altos. Duas correntinhas e estamos com as nossas duas flores unidas, certo? Então, aqui eu fiz as duas correntinhas e vou terminar de fazer aqui os meus quatro pontos altos. Duas correntinhas e aqui na terceira correntinha eu prendo com um ponto baixíssimo. E já posso cortar o meu fio. Certo? Estamos com duas flores unidas. Certo? Unimos os dois leques, pontos baixos nas alcinhas de duas correntinhas e unimos os leques, os dois do canto. Certo? Essa base é comum a qualquer trabalho que a gente faça. Então, eu vou unir a minha terceira flor e depois de unida eu volto com vocês, tá bom? Ok, meninas. Já uni as minhas três flores. Eu não arrematei meu fio, tá? Fechei com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até o centro do meu leque do canto. E vou repetir o meu leque. Subo três correntinhas, mais dois pontos altos. Duas correntinhas e três pontos altos. Fiz a minha repetição de leque. Leque sobre leque. Sempre será leque sobre leque. Duas correntinhas. E dentro do meu espaço de correntinhas, agora eu vou trabalhar somente três pontos altos. Apenas nessa carreira eu fiz os quatro pontos altos. Agora, serão sempre três. Fiz três pontos altos, duas correntinhas e no espaço, novamente, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos no espaço de correntinhas. Duas correntinhas e leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Sempre com duas correntinhas de separação. Agora, eu vou trabalhar a lateral. Da mesma forma. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Quando eu chegar aqui na união entre uma flor e a outra, eu volto com vocês. Certo? Cheguei aqui na união das minhas flores. Eu fiz duas correntinhas. Aqui dentro do meu leque, no espaço do leque, eu faço um ponto alto. Dou uma laçada. Entre um leque e outro, aqui na união, no ponto baixo, eu faço um ponto alto. E no próximo leque, no meu intervalinho, também faço um ponto alto. Assim, fica na nossa união dos squares, das flores. Duas correntinhas e sigo fazendo três pontos altos em cada intervalo de duas correntinhas com duas correntinhas de espaçamento. Nas uniões, eu faço desta forma. Pegando um ponto alto entre os leques, um na emenda e o outro no leque. Certo? Aqui é a nossa próxima união. Então, vai um ponto alto aqui, outro aqui e aqui. Vou trabalhar todinha a minha carreira. Leque sobre leque, nos cantos. Nos espaços, três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Leque sobre leque. Eu vou fazer toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Ok, meninas? Trabalhamos a volta todinha do nosso trabalho. E eu vou fazer mais uma carreira desta mesma forma que executamos a anterior. Caminho com pontos baixíssimos até dentro do meu leque. Aqui, pois estou no canto. Subo três correntinhas e mais dois pontos altos. Duas correntinhas e novamente três pontos altos para formar o meu leque no canto. Duas correntinhas e no intervalo de duas correntinhas, três pontos altos. Vai ser da mesma forma que trabalhamos a carreira anterior. Duas correntinhas, três pontos altos. Ó, vai ser a mesma repetição, certo? Quando chegar no canto, eu repito o meu leque e vou trabalhar a base todinha. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos nas alcinhas. Por toda a volta do meu trabalho. Finalizada essa carreira, eu retorno com vocês, tá? Prontinho, meninas. Concluí a minha segunda volta, depois da união das flores. E agora, eu não arremato meu fio, tá? Que agora, nós vamos fazer essa parte desse detalhe aqui, que é o ponto dupla face. Se vocês acharem melhor, acharem dificuldade de trabalhar com o fio junto, vocês podem estar arrematando, tá? Eu vou trabalhar agora com o fio laranja, que é o mesmo que eu utilizei na minha flor. Vou prender o meu fio à agulha. E eu vou aqui um pouquinho antes do meu leque no canto. Essa aqui é a última carreira que trabalhamos, certo? Eu vou prender o meu fio na carreira de baixo, no ponto alto do meio. Fazendo ponto baixíssimo. Certo? Deixa eu puxar meu fio para trás. Preso o meu fio, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou laçar o meu fio e no mesmo ponto alto onde eu prendi, eu vou fazer um ponto alto. Vai ficar um Vzinho, certo? Vai ficar assim. Uma correntinha. A minha tensão de ponto, eu necessito fazer essa correntinha, tá? Conforme vocês forem trabalhando e achar que ele vai ficar muito... Larguinho, vocês não façam essa correntinha de espaço, tá? Pra minha tensão de ponto, eu preciso. Lacei o meu fio, vou para o próximo bloquinho... De três pontos altos, ó. Na mesma direção, certo? Eu não vou trabalhar essa carreira de cima por enquanto. E vou... Fazer um ponto alto. Três correntinhas. Uma, duas, três. E novamente, um ponto alto. Opa. Ó, vai ficar um Vzinho com três correntinhas de espaço. Novamente, uma correntinha. E agora, eu estou no canto. Aqui nessa primeira parte do leque, também no ponto alto do meio... Eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas... E um ponto alto. Tá? Vai ficando assim. Somente no canto, eu não faço a minha correntinha de espaço. Agora, eu puxo o meu fio para trás. Ele tem que ficar para frente, para depois eu trabalhar com ele. Tem que deixar o fio na frente. Aqui eu tenho o meu leque, certo? Eu dou uma puxadinha... Porque eu preciso fazer o meu V dentro do leque. Aqui, neste espaço. Então, eu viro o meu lequezinho para trás. Faço um ponto alto. Quatro correntinhas. E um ponto alto. Ainda no mesmo espaço. Ó, vai ficar assim. Ainda sem correntinhas, porque eu estou trabalhando o canto. Agora, aqui neste lado do leque, também no ponto central. Eu faço o meu Vzinho. De um ponto alto. Três correntinhas. E novamente, um ponto alto. Essa repetição, eu vou fazer somente nos quatro cantos, tá? O meu Vzinho. Aqui no segundo ponto do meu leque. Não dou espaço de correntinhas. Dentro do meu leque, eu faço o meu ponto alto, quatro correntinhas e o ponto alto. Ainda sem espaço, na segunda parte do meu leque, do outro lado, no ponto central. Um ponto alto, três correntinhas e um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar... Retornando, fazer a minha correntinha. Vou para o próximo espaço de três pontos altos, meu bloquinho. E faço o meu V. De ponto alto, três correntinhas e ponto alto. Uma correntinha. Vou para o próximo bloquinho, no ponto alto central. E repito o meu V. Certo? E vou fazer nossa repetição. Quando eu chegar aqui no canto, eu volto para fazer com vocês novamente, para não ficar dúvidas. Prontinho, já fiz a minha sequência de Vs. E cheguei aqui no meu canto de leques. Fiz uma correntinha. Venho aqui no meu leque. No ponto alto central. E faço o meu V. Um ponto alto. Três correntinhas e ponto alto. Somente aqui no canto, eu não dou a correntinha de espaço. Dou uma... Separada aqui, ó. E aqui, nessa alcinha, eu trabalho o meu V. Com quatro correntinhas. Sem correntinhas ainda, eu venho para o meu próximo bloquinho do meu leque e faço um V. Com três correntinhas de espaço. E está pronto o meu segundo canto. Certo? Então, eu vou seguir fazendo desta forma. Agora, volto a fazer a minha correntinha de espaço por toda a volta do meu trabalho. Certo? Sempre trabalhando no ponto alto central da carreira anterior a esta última que confeccionamos, certo? Então, vou fazer toda a minha volta e retorno para darmos sequência ao nosso trabalho. Prontinho, meninas. Já circulei todinha a minha carreira. Fiz a correntinha. E prendo com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu subi. Vou deixar agora este fio à espera. E vou voltar a trabalhar com o meu verde candy. Certo? Agora sim, ó. Eu vou fazer pontos baixíssimos pelos próximos dois pontos altos. E o terceiro ponto baixíssimo eu já vou pegar o meu Vzinho junto. Ó, já prendi o meu Vzinho. Vou subir três correntinhas. E dentro do meu V, trabalhando junto o meu ponto alto, percebam? Eu vou fazer dois pontos altos. Pegando o Vzinho junto, ó. Duas correntinhas e novamente três pontos altos. Fiz o meu V do canto. E ficou preso o nosso Vzinho. Duas correntinhas. Dou uma laçada. E agora, pegando o V com as alcinhas, eu vou trabalhar os meus três pontos altos. Um. Dois. E três. Olha como vai ficando. Duas correntinhas. Laço o meu fio, pego o V junto com a alcinha de trás. Pego os dois juntos e faço os três pontos altos. Nas próximas carreiras, que a gente já vai começar a ver o formato que vai ficando. Ainda nessa primeira, a gente não vê a beleza deste ponto. Duas correntinhas. E três pontos altos. Eu vou trabalhar com vocês até chegar no próximo canto. Duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos, ó. Pegando o V. Nosso Vzinho. E a alcinha de trás. Duas correntinhas. E agora, eu estou no V do canto, ó. Pego o meu Vzinho e dentro do meu leque, ó. Estamos no leque do canto. Então, eu vou trabalhar o meu leque. Normal. De três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Certo? Duas correntinhas. E vou seguir fazendo isso por toda a volta do meu trabalho. Não é complicado, meninas. É só a gente prestar bem atenção. Olha que lindo que vai ficando. Certo? Então, eu vou terminar toda a volta do meu trabalho. E na próxima carreira, eu retorno com vocês. Prontinho, meninas. Já concluí todinha a minha carreira. Prendendo os meus Vs. Agora, eu vou deixar esse fio à espera. E vou retornar com o laranja. Tá aqui mesmo, deste ponto onde eu deixei, eu vou subir seis correntinhas. Uma, duas, três. Quatro, cinco, seis. No mesmo, na mesma base, eu faço um ponto alto. Ó, formei meu primeiro Vzinho. Uma correntinha. E aqui, no meu intervalo, eu faço um V. Na correntinha que eu dei de espaço entre o V e o outro. Três correntinhas. E no mesmo intervalo, um ponto alto. Uma correntinha. Vou para o meu próximo intervalo. E faço outro V. Três correntinhas e ponto alto. Uma correntinha. E agora, eu estou no canto. Certo? Então, eu venho aqui neste espaço e faço um V. De um ponto alto. Três correntinhas. E novamente, um ponto alto. Como estou no canto, eu não dou intervalo de correntinhas. Dou uma laçada no fio. E agora, vai estar um pouco espesso. Porque aqui nós temos a nossa alcinha do V. Aqui embaixo. E mais a alcinha do nosso lequinho. Tá? Então, aqui dentro. Pegando todo mundo juntinho, agarradinho. Eu faço um ponto alto. Quatro correntinhas. E novamente, um ponto alto. Ficando desta forma no nosso canto, ó. O leque está aqui atrás. E ficamos assim. Ainda sem espaço de correntinhas. Dou uma laçada no fio. E aqui neste próximo intervalinho, onde eu não fiz a correntinha, mas eu pego ele aqui, ó. E faço novamente um V. Um ponto alto. Três correntinhas. E novamente, um ponto alto. Então, o nosso canto fica desta forma. Certo? Agora, eu volto a fazer correntinhas de espaço. Vou para o próximo intervalinho, ó. Entre um V e outro. Abaixo das duas correntinhas, ó. E faço um V. Uma correntinha de espaço. E vou seguindo até o próximo canto, onde eu vou também confeccionar com vocês. Meninas, hoje é um dia que eu estou bem atacada da sinusite. Então, eu peço desculpas para vocês. Eu acho que estou me resfriando. Mas vamos lá. Fazer essa videoaula maravilhosa para vocês. Uma correntinha. E o nosso Vzinho. Olha como vai ficando. E os nossos pontos altos atrás. Uma correntinha e já estamos no canto. Certo? Então, vem aqui neste espaço, pegando só... É só ele, tá, menina? Só o espacinho entre um V e o outro. Três correntinhas. Um ponto alto. Sem correntinhas de espaço. Vem aqui dentro do nosso leque. Pegando todo mundo junto, ó. Eu faço um ponto alto. Somente aqui no leque, quatro correntinhas. E novamente, um ponto alto. E aqui, ainda sem espaço de correntinhas, eu faço outro V. Com três correntinhas de espaço. E um ponto alto. E assim, fica o nosso segundo canto, tá? Ao longo da peça, vamos pegando aqui, apenas na correntinha e fazendo os nossos Vs. Eu vou terminar todinha essa carreira e retorno com vocês. Prontinho, meninas. Minha segunda carreira de Vs. Agora, retornamos com o nosso fio verde. Ou a cor que vocês estão usando aí, é claro. Vou caminhar com pontos baixíssimos. Nos dois próximos pontos altos. E o terceiro ponto baixíssimo, já pegando o meu Vzinho central. Pegando as duas alcinhas. Então, eu já prendi o meu Vzinho. Agora, eu vou subir três correntinhas. E trabalhar o moleque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Trabalhei o meu leque, já prendendo o nosso V. Agora, nota-se que já está tomando forma o nosso detalhe. Vou para o próximo Vzinho, pegando ele e as duas correntinhas. Certo, Gris? E faço meus três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Olha só. E vai ficando desta forma. Dois pontos altos. Três pontos altos. Duas correntinhas, né? Três pontos altos. Ok, amores. Assim. Nós trabalhamos duas carreiras de Vs. Eu vou trabalhar mais duas. Ficando com quatro carreiras de V. No mesmo processo que a gente trabalhou. Fazendo os nossos Vs. Certo? Cuidando aqui nos cantos. Trabalhando da mesma forma... Aqui as carreiras anteriores. Certo? Uma de V e uma apenas de leques e pontos altos, prendendo o nosso V. Eu vou finalizar essa carreira. Subir a terceira carreira de V. Fazer mais uma carreira com verde. E a quarta carreira de V. Tá? Na quinta carreira do verdinho. Certo? Eu volto com vocês. Porque as próximas quatro carreiras, no caso, né? Duas de Vs e duas de verde. São exatamente iguais como eu expliquei até agora. Então, pro nosso vídeo não ficar muito longo. Qualquer dúvida, vocês podem estar retornando. Porque eu acredito que eu tenha explicado bem para vocês terem entendido. Ok? Então, vou finalizar essa carreira e subir mais duas de V e eu já retorno com vocês. Prontinho, meninas. Já fiz as minhas quatro carreiras de V. Trabalhamos duas juntas, né? A primeira e a segunda. Eu já subi a terceira e a quarta de Vz. E já subi essa carreira de bloquinhos como vinhamos trabalhando nas anteriores. Três pontos altos, duas correntinhas. Para unirmos as laçadas, as duas alcinhas, tanto do verde quanto do mesclado que eu estou usando. Agora, vamos subir a próxima carreira. Finalizei com ponto baixíssimo. E vou caminhar com pontos baixíssimos até o centrinho do meu leque. Até as duas correntinhas. Vou subir três correntinhas. E vou repetir o meu leque de três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Nos cantos, nos quatro cantos, leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Sem espaço de correntinhas, dou uma laçada. E vou direto pro meu espaço de duas correntinhas. E vamos trabalhar leques de dois pontos altos. E duas correntinhas e mais dois pontos altos. Vamos trabalhar lequinhos. Ficando assim, ó. Somente nos quatro cantos, a gente faz a repetição de três altos, duas correntinhas e três altos. Não tem correntinhas de espaço, tá, gurias? E em todos os espaços de duas correntinhas, vamos trabalhar leques de dois pontos altos. Assim. Eu vou circular todinha a minha carreira. E quando eu chegar aqui, eu vou finalizar com ponto baixíssimo e eu retorno com você, certo? Ok. Trabalhamos agora todinha a nossa carreira somente com leques de dois pontos altos e nos cantos com três pontos altos. Chegamos ao final da carreira. Vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que subimos para dar altura de um ponto alto, tá? Recapitulando, não tem espaço de correntinhas entre os leques, tá? Subo três correntinhas e vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Nossos cantos agora vão ser trabalhados assim. Ponto alto sobre ponto alto e dentro do intervalo de correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos, ainda no espaço de correntinhas. E ponto alto sobre ponto alto. Então, os nossos quatro cantos, os nossos leques ficarão desta forma. Sem espaço de correntinhas, tá? Meninas, não tem correntinha, então, não vou ficar me tornando repetitiva, tá? Não faremos correntinhas. Dou uma laçada e aqui eu tenho o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Eu vou vir por trás do meu segundo ponto alto. O primeiro nós vamos esquecer, a gente não vai trabalhar ele. Eu vou pegar o meu segundo ponto alto e vou trabalhar ele em relevo, pegando por trás. Ficando assim, um ponto alto. Dou uma laçada, dentro do meu espaço de correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto ainda dentro do meu espaço. Dou uma laçada. E neste primeiro ponto alto do meu leque, eu trabalho ele em relevo, pegando ele por trás. E o nosso leque de dois pontos altos e correntinhas, ficará assim, ó, em relevo. Vamos novamente. Laçada na agulha, vou para o meu próximo lequinho. No segundo ponto alto, eu pego ele por trás. E faço um ponto alto. Dentro do meu espaço de correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Ainda no espaço, mais um ponto alto. E neste primeiro ponto alto, um ponto alto em relevo, pegando ele por trás. Meninas, fica tão lindo esse ponto. Vocês vão ver ele mais ao finalzinho, que ele vai ficar bem destacado. Eu vou fazer mais uma vez. Laçada na agulha, venho para o segundo ponto alto do meu leque. E este primeiro aqui, a gente esquece. Venho para o segundo, pego ele em relevo. E trabalho um ponto alto. Laçada na agulha. Dentro do espaço, um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto dentro do meu espaço. Laçada. E no primeiro ponto alto, eu faço um ponto alto em relevo. No caso, nós deixamos de trabalhar o primeiro ponto alto do leque e o último ponto alto do leque. Estes dois, nós trabalhamos em relevo. Certo? Então, eu vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho. Não esquecendo que os leques do canto, a gente trabalha ponto alto sobre ponto alto. Dois pontos altos dentro do meu espaço de correntinhas. Duas correntinhas e dois pontos altos. E mais três pontos altos, sendo um para cada ponto alto de base. Certo? E faremos os nossos lequinhos em relevo, tá? Eu vou concluir essa carreira e retorno com vocês. Prontinho, meninas. Já concluí a minha segunda carreira. Olha que lindo que fica. E vamos subir para a carreira seguinte. Agora, meninas, vai ser só a repetição, tá? Finalizei com ponto baixíssimo. E subo três correntinhas. Uma, duas, três. E trabalho ponto alto sobre ponto alto. Nos cantos, sempre será desta forma. Ponto alto sobre ponto alto. Dentro do meu espaço de correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas e, novamente, dois pontos altos. Ainda dentro do meu intervalo. E agora, trabalhamos ponto alto sobre ponto alto nesta lateral. Dois, quatro, seis, sete pontos altos. Dois, quatro, seis, sete pontos altos. Os nossos aumentos serão os dois pontos altos. As duas correntinhas, os dois pontos altos dentro dos nossos intervalinhos. Certo? Dou uma laçada na agulha. E agora, estou nos meus lequinhos de ponto alto em relevo. Chamar assim. Este aqui é o ponto alto em relevo desta carreira, tá? Então, este aqui é o meu primeiro ponto alto. Eu não trabalho ele. Eu venho direto para dentro do meu ponto alto. O segundo. Olha só. Primeiro e segundo. Eu venho aqui no segundo. E faço um ponto alto em relevo. Dentro do meu espaço de correntinhas, eu trabalho um ponto alto. Duas correntinhas. Mais um ponto alto aqui, ainda dentro do meu intervalo. E agora, um ponto alto em relevo. No primeiro ponto alto aqui. Olha só. Dou uma laçada na agulha, vou para o meu próximo leque. Não trabalhamos este primeiro. Vou no segundo, pego por trás. E faço um ponto alto em relevo. Dentro do meu espaço de correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas e mais um ponto alto. E um ponto alto em relevo aqui neste primeiro ponto alto deste lado. Olha só. Fica muito lindo esse trabalho. Perfeito esse trabalho da artesã Maria de Oliveira. Divino. Meninas, é só repetição agora, tá? Eu tô na terceira carreira. Vou contar a partir daqui do... Do multicolor, tá? Do nosso ponto... Dos nossos vezinhos, certo? Uma, duas, três, quatro. Tá? Estou na quarta carreira. Eu vou trabalhar mais duas, eu vou ficar com um total de seis carreiras a partir do nosso ponto dupla face. Uma, duas, três, quatro. Eu vou finalizar essa quarta e vou fazer mais duas. Seis carreiras. Na sétima, eu volto para finalizarmos o nosso trabalho. Prontinho, meninas. Já concluí. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E já dei início à minha última carreira. É igualzinha, só que eu vou fazer os picôzinhos nos meus leques, certo? Então, venho aqui no meu segundo ponto, né? Que a gente descarta o primeiro. Passo um ponto alto em relevo. Um ponto alto dentro do meu leque. Três correntinhas. E fecho dando o formato de um picô. Um ponto alto dentro do meu leque. E o ponto alto em relevo. Certo? Olha que lindo que fica. Fazer mais um. Ponto alto em relevo. Um ponto alto dentro do meu leque. Três correntinhas. Faço um ponto baixo pegando as duas alcinhas. E fecho. Um ponto alto no meu espaço. E um ponto alto em relevo. Vou fazer assim até chegar aqui no meu canto. Cheguei ao meu canto. Vou trabalhar normalmente até lá o meio. Fazer ponto alto sobre ponto alto. Essa é a nossa última carreira. Já fazendo esse acabamento final. Ponto alto sobre ponto alto. E cheguei no meu intervalo de correntinhas. Onde eu faço os dois pontos altos. O meu picô de três correntinhas. E os dois pontos altos. No meu cantinho eu fico assim. Olha como aqui que eu já finalizei. E vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Certo? Então, vou finalizar essa carreira. Arrematar o meu fio. Venho mostrar pra vocês como ficou o nosso tapete. Prontinho, meninas. Tá aí o nosso tapete. Trabalhamos juntas. Finalizado. O meu ficou com 69 centímetros de comprimento por 45 de largura. Certo? Olha só os nossos detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E os agradecimentos especiais vão para a artesã Maria de Oliveira que criou essa peça. Certo? Eu vou deixar o link dela lá embaixo do Face dela para vocês acompanharem também o trabalho dela. Tá ok, meninas? Muito obrigada por mais esta companhia deliciosa de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Beijo, beijo!